A galeria de vilões do Homem-Aranha só aumenta. Em julho de 1973, Stan Lee e Steve Ditko apresentam ao mundo aquele que é considerado um dos vilões mais icônicos do Subidor de Paredes. Talvez o vilão mais inteligente do Cabeça de Teia e o único que conseguiu tomar o corpo do herói apenas para se provar superior a ele. Jovem Hero, chegamos ao último vídeo da saga da origem do Sexteiro Sinistro, com um dos vilões mais emblemáticos do Cabeça de Teia e líder do Sexteiro. Então vamos para mais um Origem. Torbert Octavius era um homem que trabalhava em uma fábrica e nas horas vagas abusava de Mary Octavius, sua esposa. O homem não era apenas abusivo, ele também era violento. Desse complicado relacionamento, nasce Otto Octavius, na cidade de Schenectady, Nova York. O garoto era tímido e muito inteligente e isso fazia com que ele sofrisse bullying do próprio professor na escola. O pai de Otto existia de forma violenta para que o garoto se voltasse contra as pessoas que praticavam bullying contra ele, mas a mãe dele sempre dizia que ele seria um grande pensador e que se resolveria as coisas com o cérebro e não com os punhos. O garoto cresceu nesse ambiente violento, abusivo e de bullying, mas não perdeu seu foco. Concentrado nos estudos, Otto conseguiu uma bolsa universitária ao se formar no ensino médio e depois que seu pai morreu em um acidente de trabalho, o jovem se dedica ainda mais aos estudos, com ênfase na física. O resultado disso foi se formar na faculdade com as melhores notas e um emprego em uma empresa de engenharia. Nessa empresa, o conhecimento de Otto fez com que ele ganhasse fama e prestígio. O jovem se tornou um físico nuclear brilhante, consultor de pesquisas atômicas e palestrante. A vida dele ia bem e, para aproveitar tudo o que estava acontecendo, Otto inventou um conjunto de braços mecânicos que atendiam a ordens do seu cérebro. A intenção de Otto era facilitar seu trabalho na hora de desenvolver suas criações. Otto tinha uma grande devoção por Leonardo da Vinci e a criação dos braços veio da inspiração do homem vitruviano. Essa criação rendeu a Otto conhecer e ter um relacionamento com Mary Ellis. Porém, quando Otto pede a moça em casamento, sua mãe não aprova, dizendo que nenhuma mulher era boa o suficiente para ele. Então, para agradar sua mãe, Otto acabou seu relacionamento. Só que, algum tempo depois, ele descobre que sua mãe tinha um relacionamento com um bibliotecário. E, no meio da discussão, Mary Octavius tem um ataque cardíaco e morre. Desolado com a perda da mãe e o fim do relacionamento, Otto se torna cada vez mais agressivo e vilanesco, ao mesmo tempo em que passa a se distrair enquanto trabalhava. Seus colegas o chamavam de Dr. Octopus por conta dos braços, mas eles faziam isso em forma de bullying que Otto nem se importava. Porém, um determinado dia, um vazamento de radiação causou uma explosão enquanto Otto estava com os braços, e isso fez com que os braços se fundissem ao corpo dele. E o contato com a radiação da explosão fez com que o cérebro de Otto transformasse os braços em parte do seu corpo, permitindo que o cientista controlasse os braços com a força do pensamento. Mais tarde, é descoberto que a conexão de Otto com os braços é feita de forma telepática, e o acidente também alterou seu cérebro, fazendo com que Otto ficasse cada vez mais violento e vilanesco. O acidente também fez com que Otto se tornasse sensível à luz, por esse motivo ele precisa usar óculos. Esse vilão tem um papel importante na vida do Homem-Aranha, porque ele foi a pessoa que conseguiu derrotar o herói, e essa derrota fez com que Peter quase desistisse de ser o Homem-Aranha. Mas graças ao tocho humano do Quarteto Fantástico, ele volta a vestir a roupa e dá uma surra em Otto, que agora atendia pelo nome de Doutor Octopus. Uma observação sobre isso é que perder para Doutor Octopus não fez Peter desistir apenas. Uma série de coisas vêm acontecendo na vida dele, e Peter já estava pensando em desistir de tudo, e essa derrota o colocou com o pensamento de que ele era incapaz de vencer e salvar a vizinhança. Quando ele recupera a confiança em si, ele voltou com tudo e desce a porrada em Doutor Octopus e depois no Sesteto Sinistro. Doutor Octopus tentou e falhou várias vezes derrotar o Homem-Aranha, e liderou seis grupos de Sesteto Sinistro. Ele já tentou de tudo para derrotar o herói, mas um dia descobriu que estava morrendo, e resolveu criar uma máquina que trocou a consciência dele com a do Homem-Aranha. E com isso, ele se tornou o Homem-Aranha Superior, e tem como objetivo mostrar que é o Homem-Aranha melhor e ficar no lugar do herói para sempre. Mas depois de algum tempo, ele destroca de corpo com a aranha e morre. Porém, como de costume, ninguém ou quase ninguém morre nos quadrinhos, e então ele volta a infernizar a vida de Peter. Doutor Octopus é um personagem emblemático e de grande intelecto. Ele consegue controlar seus tentáculos com o poder do pensamento, e usa sua inteligência para contestar e destruir o Homem-Aranha. Fora dos quadrinhos, ele já apareceu em animações, jogos, e no segundo filme da primeira trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire. E agora, ele volta para o terceiro filme dessa nova leva de filmes do Homem-Aranha de Tom Holland. Jovem Hero, finalmente foi lançado o filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E galera, estou sem palavras para descrever esse filme. Mas já quero saber de você aqui nos comentários, quem aí já assistiu o filme ou ainda vai assistir? E pra quem já assistiu, larga aqui nos comentários o que achou, e vamos compartilhar essa energia e emoção. Mas sem spoilers, hein galera? Jovem Hero, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar novos conteúdos. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho